Nós sabemos que o Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano. 55% deste lixo é matéria orgânica que poderia produzir energia, o gás metano. Mas se não produz energia, esse gás metano é emanado para a atmosfera e ele é 20 vezes mais poluente do que o CO2, esse gás que sai dos escapamentos dos veículos.